E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José, do canal Matemática Boa. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos lá, então. Dividir um número por 0,0125 equivale a multiplicar o por quanto, tá, galera? O primeiro passo aqui vai ficar muito mais fácil se nós transformarmos esse número aqui em número fracionário. Tá? Então, tem uma regrinha, né? Eu, após a vírgula aqui, que número que nós formamos? Nós formamos o número 125. Essa vai ser a parte de cima da fração. Como após a vírgula, a direita aqui da vírgula, nós temos quatro algarismos, então, nós vamos dividir isso por um múltiplo de 10, tal quanto é a quantidade de algarismo. Então, o múltiplo de 10 é 10 mil, porque são quatro algarismos, então, eu substituo, né? É por zero, cada algarismo, né? Então, vai me dar aqui um total de 10 mil. Aí, a questão aqui é simplificar. Se eu dividir aqui em cima por 125 e embaixo por 125, nós vamos ter o total de 1, 10 mil sobre 125, dá 80, tá? Então, imagine a seguinte situação hipotética. Eu tenho um número, um número x, tá? E eu vou dividir esse número x por 1 sobre 80, né? Que é o número decimal que nós temos ali. Como aqui embaixo tem 1, né? Não aparece, mas tem 1. Então, ficou divisão de frações. Conservo a primeira fração da maneira que ela está e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar x vezes 80. Aqui embaixo tem 1. x vezes 80 é a mesma coisa que 80x, né? Ou 80 vezes x, ou x vezes 80 é a mesma coisa. E 1 vezes 1, lembre-se de eu colocar, porque é 1. Então, quer dizer, se eu tiver um número e dividir ele por 1 sobre 80, que é o mesmo que 0,125, equivale ao final das contas, né? E multiplicar ele por 80. Por isso ficou aqui a letra E, tá, gente? Gente, não saia do vídeo aí sem deixar aquele like, tá? Se você gostou, dislike. Vou anunciar aqui agora, né? Nós estamos vendendo aí um cursinho, um super cursinho, né? São esses 4 assuntos aqui, né? Por 20 reais, uma bagatela, né? Tem 54 atividades, vai até a letra de algumas dela, H, I, J, por aí. Tem 155 questões de concurso resolvido, 33 vídeos, né? Com senha, né? Vou deixar aqui o meu WhatsApp. Você entra aí em contato comigo. Eu já libero, tá? Já libero essa apostila com os links, né? Com gabarito, tudo pra você começar a estudar. E em breve aí tá saindo a segunda parte deste cursinho, tá? A palavra de Jesus diz o seguinte em João 15, 14. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Você só pode dar frutos para Deus, né? Você só pode fazer algo de valor nesta terra. Abre o entendimento para isso. Se você estiver unido com Jesus Cristo. Jesus Cristo vai estar unido comigo e com você se eu estiver unido com ele. Depende de mim, não depende dele. É eu me unir com ele, ele se une comigo. E ele aprova minhas obras porque vão ser obras que ele está autorizando. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida e a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.